Música 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 A CIDADE NOVA 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 ÊNIL He O que é o que é o que é o que é o que é? Um. O que é o que é o que é o que é o que é? O que foi? A minha vida ficou no seu seu pai. O que você não chama? Se você fez isso. Eu aprendi no meu sangue para não conseguiria. Corri do que criar mais brindes. Eu não aprendi na família. Que tu faz quando? Que tu faz quando? Que tu faz quando? Não! a gente tem uma mãe de Deus, a gente tem uma mãe de Deus, e também a gente tem uma mãe de Deus. A gente acha que a gente tem que se morrer. Você está me rompendo? Você está me rompendo? Meu Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu tenho a dizer que o que ele tem que ficará com ele, é que ele tem que falar com isso. Foi o que ele tem que fazer de ser um dos anos. Ele tem que fazer de ser um dos anos. Ele está respondendo. Ele está dizendo que ele está dizendo que ele está sendo construído. Ele está dizendo que ele está sendo construído. Que elas estão sendo criadas. Nós vamos lá! A gente não está aqui no mundo. E a gente não quer pôr. O que a gente tem aqui? O que eu sou? Eu não tenho a direção. Eu não tenho a direção. Eu não tenho a direção. They're not so states that they're going, Ele precisa começar a nossa vida. Ele precisa começar a nossa vida. Ele precisa começar a nossa vida, e ela para que eu possa passar a sua vida. My head andre, ele devem amar essa vida, que pode fazer isso né, Não há de ser salado. Não há de ser salado. Você pode encontrar. Vivere em uma pessoa em uma pessoa. Está frasca. Eu gostei de ver. Nossa senhora. Não estava com sorte. Não estava com medo. 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 a gente vê o que eles estão a fazer. A gente vê o que eles estão a fazer. O que eles estão a fazer? Eles não podem ser eles. Eles não podem ser. Eles não podem ser. Eles não podem ser. Eles estão a fazer um grande grande trabalho. A CIDADE NO BRASIL 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 A questão de violência é que eles estão colocando um trabalho muito melhor. Eu acho que eles estão fazendo isso, e eles estão fazendo isso. Eu tenho uma espécie de água, eu estou fazendo isso. Mas quando eles estão fazendo isso, eles estão fazendo isso. A gente não sabe se sabe se comprou o que não é um buracinho ou xixiá-lo. Não são tão limpação. Uma coisa não é qualquer coisa. Uma coisa não é só de emoções. Uma coisa de emoção é eu. Eles não têm sido impulsado, mas isso é ruim. Não tem mais? Eles são corretas, por tanto, d'agirmos. Então sabemos que oıyoruz, o que o país não quer dizer. Quando o Ricoh está no meu primeiro ano, abriu seu nome. Quando ele está no meu primeiro ano, quando ele está no meu primeiro ano, na minha vida, ele nos vizou a respeito. Imparo waspoulado em seguida de nossa vida. Ele veio com um grano. Ele começou aqui com muito tempo. O que deu na mão de sua cabeça. Às vezes nós fizemos gente ao mesmo agora. Mas ele disse que a gente assistiu tudo e não fez isso. Ele disse que nunca fizemos. No mundo fez. Eu sabia que o mundo fez. Ele disse que era feliz de ser feliz e o saibido. A tecnologia é nação de desempenho. Ele está nos ativando o novo sensóriorono, quando eles estão fazendo o sol. Música Obrigado. 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 Obrigado.